Música Vem cá, você não acha que é um pouquinho demais? Não, o papai tem comprado um puteiro, Paulo! Devia ter me avisado. Você entende? Ele tá falando desse tipo de absurdo. A última vez que eu falei com o velho foi pra comemorar o Tetra. Eu quero lhe fazer uma proposta. Poderíamos reformar o estabelecimento? O senhor Paulo e o doutor Polidoro terão encontros semanais obrigatórios. Que isso? Existe algum membro do Ministério Público presente? Sou eu, Maria Pia. Ele comprou o Dance Dance Baby. Tá fazendo uma reforma geral. Será que as pessoas vão entender? Ah, claro que sim. Polígamos. Poligaminho. Desculpa, demorei, mas cheguei. Atrasado e metido engraçado. Sabe que uma das inovações que eu fiz aqui na Polígamos foi a noite da melhor idade? Você vai abrir o puteiro para os velhinhos que der a maluca? Se você tocar na noite da melhor idade... Não, Polidoro. A bote ficou mais bonita com as piano aqui. É chique, né? Polidoro, Maria Pia está esperando. Paulo? É a primeira vez? Você acha que eu não tenho mais condições de cuidar da própria vida, então? Eu não te contei toda a verdade. Mas é assim o ciclo da vida, né? A gente cuida dos filhos para no final eles cuidarem da gente. Pai! Pai! Música 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 Legenda Adriana Zanotto